Olha, a noite de sábado foi apresentado aqui na delegacia de polícia da cidade de Bacabal, Paulo e Rosângela. Segundo informações da polícia, eles são suspeitos de estar em um carro clonado de Uberlândia, Minas Gerais. Eles foram apresentados aqui na delegacia de polícia da cidade de Bacabal. Nossa equipe de reportagem tentou conversar com eles, mas eles não passaram nenhuma informação pra gente, o Paulo e a Rosângela. De acordo com as informações da polícia, eles repassaram que teria comprado esse carro na mão de um Herbert e outra pessoa, lá da cidade de Paulo Ramos. Segundo informações, que esse Herbert vende carros e motos clonados, com placas clonadas. E eles compraram, segundo eles, que não tinha conhecimento que esse carro estaria nessa enrolada toda. E de acordo com as informações com a polícia, quem repassou todas essas informações foi o serviço de inteligência da polícia, que eles chegaram até o Paulo e a Rosângela nesse carro. A nossa equipe de reportagem tentou conversar com o Paulo e a Rosângela e não conseguiu. Mas, segundo informações, esse carro também faz parte também de toda aquela operação do serviço de inteligência da polícia militar, daquelas motos que foram apresentadas aqui também, aqui na delegacia de polícia da cidade de Bacabal. Repórter Rai Lima, pra TV Difusora.